...alá Rasulullah, e alá alihi, e sahbihi, e alá alá, e alá. Queridos irmãos e irmãs, nosso assunto hoje é sobre uma arma do crente. Uma arma que defende a si mesmo, você defende a sua riqueza, defende a sua saúde mental, defende tudo o que você tem nesta vida, através dessa arma, ou dessa defesa. Essa defesa é uma adoração espiritual entre você e seu Senhor, que é a du'a, a súplica. Prece, pedir de Allah, refugiar em Deus, proteger, pedir proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, a du'a é o silaço do mu'min. A súplica é a arma do crente, do verdadeiro de Deus, do musulmano. A du'a é o silaço do mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e se perguntassem, quando os meus servos te perguntarem de mim, estou próximo, estou perto de cada um deles, então, eu vou atender, a súplica do crente, deles, para que eles sejam orientados e guiados. A doa é entre as adorações mais importantes no islam. Não existe intermediário entre você e Allah. Allah sempre está com você sempre enquanto você está pedindo dele. Por isso a ocasião, a situação na qual o servo fica mais próximo de Allah na prostração, na oração. Quando você colocar seu rosto no chão, esse momento é o momento que você está mais próximo de Allah. Por isso o profeta alayhi sallallahu alayhi sallam disse Façam na prostração muitas súplicas para que Allah atender vocês. Hoje em dia, quando nós ficamos doentes diretamente pensamos no hospital no médico no remédio, indicação mas poucas pessoas que pensam primeiro na súplica pedir de Allah sallallahu wa ta'ala porque a nossa fé é fraca. Quando nós sofremos uma situação difícil nós procuramos os meios materiais ou os meios mundanos para resolver os nossos problemas mas o certo é que nós primeiro procuramos Allah sallallahu wa ta'ala pedir dele auxílio ajuda proteção pedir dele tudo que nós estamos precisando a não ser que vocês estão suplicando a Allah pedindo dele Allah gosta ama o servo que sempre pedir dele e fugir beijir proteção de Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kuduuni astajib lakum seu senhor disse misupliqui peçao de mim astajib lakum eu atendo vocês que significa isso As pessoas que não suplicam Não estão pedindo de Allah O que significa isso? Que Deus está querendo que você pedisse dele Suplicar a ele Precisando Sentir que você está precisando Sempre de Allah Mesmo que você está saudável Rico Forte Mas Allah quer que você Fique sentindo a pobreza Humilhação Perante Allah Porque a humilhação É proibida no Islam Perante as pessoas Não pode ser humilhado Para ninguém Mas para Allah é uma adoração Por isso Nossa adoração Genoflixar Genoflixão Frustração É um tipo de De humildade Perante Allah Subhanahu wa ta'ala E nós sabemos Que nesse momento Nessa situação Nesses dias Nossos irmãos Em Palestina Estão 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 atacados Sofrendo Dias difíceis Injustiçados Então o que nós vamos fazer Para eles O mínimo Que nós fazer Para eles Além de divulgar A questão Justa Deles De questionar De defender Em todos os meios Na mídia Social E na nossa comunidade Questionar E argumentar Sobre a questão Deles Além disso É fazer Súplica Pedindo De Allah Subhanahu wa ta'ala Para eles Ajuda Proteção E auxílio Contra A injustiça Contra a injustiça Do Estado De Israel Então é um dever Do muçulmano Do crente Pedir De Allah Subhanahu wa ta'ala Ajudar os irmãos E nós sabemos Que no Islam A defesa Legítima É um direito Ou seja É um direito De todo Injustiçado A defesa Legítima Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Neste versículo Do Qur'an Allah Determinou As regras Da defesa Legítima Wa qatilu Combatin No caminho De Allah Combatin No caminho De Allah Subhanahu wa ta'ala Aqueles Que Combatin Vocês Ok Que combatin Vocês Mas não Cometem Agressão Porque Allah Não ama A agressão Cometer A agressão Os agressores Allah Subhanahu wa ta'ala Não ama Eles Então Isso é Uma regra No No Islam Queridos Irmãos Nesse momento No dia Da sexta-feira Entre os momentos Que Allah Aceitara Súplicas É o dia De sexta-feira E entre as pessoas Que Allah Aceitara Súplicas Deles É a pessoa Injustiçada Que sufriu A injustiça Allah Aceita A súplica Dele Por isso O profeta Alayhi Salaam Disse Para um Companheiro Dele Cuidado Da súplica Do injustiçado Porque Não existe Uma barreira Entre a súplica Do injustiçado E Allah Não existe Uma barreira E Allah Não existe Porque Não existe Entre as súplica Do injustiçado E Allah Neyuma Bahira Taki Da'wa 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 Istri Ghesi Shibullah Por favor Inta Wattaki Da'wa 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 O que é isso? Quando você tem poder, tem força, ter cuidado de injustiçar alguém. Não se diga, se não fornissem. Por quê? Ele disse, Porque a injustiça, no final, ele vai trazer para você o arrependimento, a tristeza, o sofrimento. E ele disse, Você vai dormir tranquilo, esqueceu, que você injustiçou a ele. Ele não vai conseguir dormir tranquilo, porque ele está sentindo a injustiça no coração. Ele fica acordado, suplicando, pedindo de Allah o direito dele. E o olho de Allah nunca dorme. Nunca esquece. Então, queridos irmãos, Essa adoração de súplica, nós devemos aplicar na prática, suplicar a Allah, subhanahu wa ta'ala, sempre. Especialmente no momento da prostração. E também pedir de Allah, subhanahu wa ta'ala, auxiliar e ajudar os nossos irmãos injustiçados em Palestina e em todo o redor do mundo. Soludo o que você...